Fala, filho de Cristo! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez a review dele, do Ambrosini, mano, um volante que joga também de MLG, meia versátil, novo ímpeto duplo, novo épico do ímpeto duplo, né, aqui no último ano de 2025 Mobile. Hoje não fazia gameplay dessa fera, e eu particularmente gosto muito da gameplay, mano. Quem também gosta da gameplay do Ambrosini vai comentar aí, Ambrosini, beleza? Beleza? Ele lembra muito o Tonali, mano, lembra muito o Tonali, é um cara que tem um palito defensivo muito alto, e também tem uma boa série de bola, boa velocidade, um bom chute de fora da área também, o Ambrosini tem um chute muito forte, e hoje vão fazer gameplay dele. Eu coloquei essa formação aqui, né, 442 padrão, e eu coloquei de MLG, por que eu coloquei de MLG? Porque ele é um meio avessátil, mano. Então, o volante não combina com o meu avessátil. Eu coloquei de MLG, por que fica melhor, né, mas aqui na posição que ele veio, mano, ó, ele, como ele viu como um volante, né, na carta dele, ele vai colocar como um volante, vai, vamos botar de MLG, não. Ele viu como um volante, só que ele é meia versátil, né, meia versátil é uma carta que combina mais com MLG, porque é um cara que vai, é o boxe-to-boxe. Esse é a carta aqui, ela faz esse boxe-to-boxe, e vamos ver nessa gameplay. Toda conta do Ruazeira, que ele fez essa ficha aqui, mano, é a ficha sugerida, tá? 8448, tem com todo, ele pega 102, eu acho que quando colocar o outro, ele vai ficar com 3, né, que seja isso. Então, vou jogar no contra-ataque, não tem, não existe mais conversa, vou mostrar aqui a ficha dele, né, 1,82m, perna direita, como eu falei pra vocês, meia versátil, joga também de MLG, de volante e de zagueiro, meus amigos. Essa parte aqui, ó, com cima dele, tá básico, o passo dele tá muito bom, mano, ele também tem um cabeceio legal, a parte defensiva dele tá top demais, a velocidade também tá muito boa, junto com aceleração, né, força do chute que falei pra vocês, tem um salto bom também, contato físico bom, e o melhor de tudo, a resistência 95. Ele vem com defesa, aí você adiciona o ímpeto ali a mais pra ele, ele ficar, ele ganhar um poderzinho ali, né, poder, poder. E agora vamos pras habilidades. Cabeçada, pressão à distância, como eu falei pra vocês, que ele tem um chute morto fora da área, tem passo pra medida, passe aéreo baixo, já tem habilidade de passe aqui, né, tem marcação individual, interceptação, bloqueador, bloqueador, carrinho, liderança, espírito guerreiro. Qual é a primeira que eu colocaria aqui? Ele colocou por fora. Colocaria aqui também dele em controle com solo, né, é um superioridade aérea, que ele não tem, já tem bloqueador e tal, parte de primeira, mano, colocaria também, com o seu primeiro, é, acho que era só que faltava dele mesmo. E agora, vambora, puxar essa gameplay do menino Ambrósio. Partiu. Vambora, galera. Gameplay do Ambrósio aqui no input mobile. Vamos testar o que dele aqui, quem diz ele. Tá, sem o poder defensivo, né, que é a sua maior característica. Ele já deu um tranco ali no fichão do Ronaldo. E vamos testar a tela de bola, essas paradas, né, e também o chute de fora da área, tentar dar um chutão ali de fora da área com ele, tentar uma oportunidade dessa. Como ele é versátil, ele vai conseguir, né, ligar lá. Eu coloquei, é, ancoragem dele, tá? Ancoragem. Olha só, mano, olha só. Primeira jogadinha ali do Ambrósio, né, do meu de campo, comandando a tabela, achando o, achando o, achando, o, achando o, achando o Suárez para fazer aqui. O cabeceiro, não, o cabeceiro, não. O chute de fora da área ali, não. Torque. Trata de aleijar o peligro com o LPG. Ui, 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 quedaram mal parados, atenção. Agora todos a correr para trás. Meu Deus. Meu Deus. Galera, a partir dos próximos vídeos, né, de review de app, quando eu vou de jogador destaques, essas paradas, eu vou estar pegando inscritos. Vai ser vocês que estão assistindo esses vídeos que vão participar dos próximos agora, tá? Eu não fiz nesse, né, porque não estava, não dava tempo de fazer isso. Mas tipo assim que ele abriu nova boca, quem, eu vou pegar duas pessoas, né, que tirou os jogadores, dois, que vamos supor, é, uma, uma, para o exemplo, o Ari, pronto. Esse jogo, o vídeo que eu fiz do, 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 do mesmo. Eu usei a conta do Léo, e contra o Ari. Então o próximo vídeo pode ser você, que tirou ele, né, contra mim, usando a outra conta, de outra pessoa, ou até mesmo a minha conta, caso eu tenha tirado esse jogador. Beleza? Então, várias pessoas vão poder participar dos próximos vídeos aí. O Ari não vai participar dos próximos, porque ele já participou, então, eu vou dar a oportunidade para a galera aí que está assistindo os vídeos, né, está pegando os jogadores, quem foi por trás, e está participando aqui dos nossos vídeos, mano. Beleza? É uma palavra que a gente pode estar também, ter essa interação aí nos nossos vídeos, belezinha, galera. Seios. Vambora. 22 minutos, até o momento. Estamos vendo aqui o quê? A gente viu que o Ambrosini tem uma bosta de bola, com certeza. Conseguiu achar ali, né, uma bela assistência para o Suárez, que a gente perdeu o voo. E depois disso, nada aconteceu, né, mano? Vambora. Essa informação aqui eu não estou acostumado, não, aí. Sejam também um ponto. Eu puxei muito com o Ambrosini, né, eu esperei o York passar da linha do defensivo, porque a pessoa ali para poder tocar. Acabei passando direto. Vamos lá, Davies. Caraca, que cabuzinho? Foi lá em cima, molecote. Menino. Quase me quero um golaço, mano. Que assistência do Ambrosini, velho. Que assistência do Ambrosini, velho. Eu não sei se vai contar com uma assistência das estatísticas, né? Mas que assistência do cara, velho. E o Cozinha travou com o cara antes. Ah, cara. Olha o... O foio, meu querido. Ah, não era para ter chutado, porque ninguém apareceu para receber essa bola, pô. Já vimos aqui, né, que tem um passe de qualidade, né? Não é aquele passe Nossa Senhora, sem Deus, que passe extraordinário. Mas para o volante, mano. Tem uma bela participação, cara. Eu, particularmente, gosto muito da gameplay do Ambrosini, mano. Muito participativo, no setor defensivo. Muito fofo, ofensivo. Olha esse gol agora aí, ó. Felipe Zatradição perfeita, mano. Recebeu a bola no meio ali. Levou para o atacante. Pisa tabela e fez o gol. Bela, bela, bela. Defensivamente, o cara está sempre bem posicionado. Caraca, mano. Que golaço que eu ia fazer agora, hein? Gol de meio atacante. Suárez. Caraca. Às vezes nem o cara faz o gol ainda ali. Me encosta, mano. Segundo gol que o... No vídeo, né? Que o Ambrosini, ele consegue fazer a participação direta ali. Defensivamente, ó. Eu não precise nem puxar ele, mano. Ele automaticamente já correu junto com o atacante do cara para poder tomar essa bola. Ele contribuye por o tostado direito. E aí é gol. Coisa linda. Coisa linda. Ele está efetivo na defesa do ataque. É isso que eu falei para vocês. O Ambrosini, ele é muito bom nos dois setores, mano. De campo. Caraca, errei esse passe, mano. Mano, o Carnavalho, ele é muito bom, velho. A galera... A galera... Menospreza um pouco, né? A cara da altura dele e tal. Mas ele é muito bom, mano. A recuperação dele é muito boa. Ah, não pegou um passe para a fundidão. Pegou um passe... Olha, Ambrosini. Mais um gol, né? Com participação do Ambrosini. Fazendo criação da jogada no meio-campo. Perfeito. O volante de alto nível, mano. Ela vai quitar a partida. Eu acho. Apenas um minuto. Isso compromete muito ao Ribay. O arquero reaccionou bem no primeiro disparo, mas terminou deixando a servida. Floja a resposta do arquero, hein? Dejou o rebote aí, em uma posição muito comprometida. Onde deu aquele dor? Faz o quitor. Não sei o que ele aqui tá. Boa, boa. Boa, mano. Mano, uns caras... Nossa, bofão, mano. Rapaz, o bofão tá muito bom, pô, mano. Eu não sei se chutei. Tem uma roupa. Eu busquei rasteirinho. Tô bendita. Mano, faz tempo que eu jogo com o Jô. Tô aqui. Tô aqui. Mas não era aí que eu queria. Mano, boa, boa aqui. Ele ia fazer um gol agora, velho, com ele, né? Pra esquerda, velho. Não, foi perigoso. Comenta participativa demais. Nossa senhora, mais um gol que o homem se envolve, hein? Belo, bela subida, cabeçada ali pro chão, perfeita. Agora o cara vai quitar. Agora o cara vai quitar. Mano, com essa pintada aí, acredito que já temos aqui uma gameplay do Ambrosini. Nesse primeiro tempo aqui, acho que foi só o primeiro tempo. A gente conseguiu movimentar muita coisa dele, mano. Conseguiu, a gente conseguiu ver o desarme, né? Ele fez corridas defensivas. E a armação de jogada, série de bola. Finalização também. A gente conseguiu ver bastante coisa. E aí, o que vocês acharam aí do Ambrosini? A gente fez uma gameplay de nível, né? De nível... De nível... Box to Box. Um cara que defende e ataque. A gente conseguiu fazer isso pra vocês e transparecer na gameplay, mano. Espero que você tenha gostado. Não deixe de assistir os últimos vídeos do canal que vai aparecer na tela aí pra vocês. Tamo junto e é nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho